E o quadro agroações dessa segunda-feira destaca a Holding JIF, a JIF que é controladora de empresas como a JBS, como a Eldorado e também a Vigor. O fato é que os bancos estão sendo muito mais duros em relação à renegociação de dívidas da Holding e dessas empresas que são controladas por ela, pela JIF, por conta, principalmente, isso começou a acontecer após as delações tanto de Wesley quanto de Joesley Batista. Um dos fatores que são importantes em relação a esse fator é que são negociações destas dívidas, que de acordo com o que foi apurado pela Folha de São Paulo, ultrapassa a marca de 23 bilhões de reais. O maior credor entre os bancos seria a Caixa Econômica Federal, com 10 bilhões de reais. Na sequência, Banco do Brasil com 4 bilhões e 700 milhões de reais, Santander teria a receber das empresas do Grupo JIF 4 bilhões de reais e ainda tendo aqui na lista Bradesco com 3 bilhões e 200 milhões e Banco Itaú com 1 bilhão e 500 milhões de reais. A JIF não declara oficialmente as dívidas das empresas a qual controla, mas poderiam chegar até 70 bilhões de reais, de acordo com o que foi apurado. Um outro dado importante em relação ao que vem acontecendo com a JIF e as empresas, principalmente a JBS, que é a maior empresa controlada pelo Grupo, são os inúmeros processos que a empresa vem enfrentando, entre eles processos trabalhistas, aliás, ganhando o destaque nesta segunda-feira, nesta abertura de semana. De acordo com o que foi apurado, a JBS tem, neste momento, uma série de processos, respondendo a uma série de processos relacionados à justiça do trabalho. Isso faria com que o Grupo chegasse a uma marca que se elevou mais do que o que a empresa cresceu nos últimos anos. Nós vamos ver agora como é que as ações da JBS, elas vêm se comportando, e a maior empresa do Grupo JBS, hoje vinha voltando a cair. Mas antes, nós trazemos os destaques, como se comportaram essas ações até esta última sexta-feira. Observe que aqui nós temos, no dia 10 de maio, o valor de R$ 11,45, no dia 19, logo após vazar o acordo de delação, R$ 8,71, no dia 22 de maio, chegou ao valor mais baixo, chegou a R$ 5,98, no dia 31 de maio, encerrou o mês a R$ 8,07, mostrando recuperação, e na sexta-feira, 2 de junho, estava a R$ 7,60. A empresa, a produção está me confirmando aqui, ela responde a 34 mil processos trabalhistas neste momento, são outros fatores que acabam pressionando também a JBS.